Pois não, muito boa noite. Obrigado, boa noite a você que está aqui na Rede Vida. É uma semana muito movimentada. A notícia da condenação do ex-presidente daqui da Câmara, deputado Eduardo Cunha, caiu como uma bomba por aqui. Houve uma apreensão, porque foi um julgamento considerado rápido demais. Por outro lado, deputados dizem que esta decisão do juiz Sérgio Moro pode alimentar por aqui ações contra a operação Lava Jato. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias daqui da Câmara dos Deputados, deputado Paulão, do PT de Alagoas. Deputado, esta condenação de Eduardo Cunha, você acha que foi rápida? Foi o momento necessário? Como é que foi para o senhor? Veja bem, em relação aos outros processos teve rapidez, mas necessidade existe. O Eduardo Cunha, sem dúvida nenhuma, ele comandou um grupo que dilapidou, sem dúvida nenhuma, não só a relação da democracia no Brasil, mas a nível também da relação do poder executivo. Não assusta aqui o Congresso? Não, veja bem, existem definições por alguns que querem medida para evitar esse processo, mas não acredito, a sociedade está acompanhando. Aqui também no Congresso Nacional, a decisão importante sobre a reforma da Previdência. O assunto é tão polêmico que divide até a base governista, aliados do presidente Michel Temer. Deputado Paulão, essa reforma da Previdência passa? O senhor acha que passa como está? Também a reforma trabalhista que assusta aqui os setores do Congresso. A reforma da Previdência não acredito que passe. Os aposentados, os pressionistas, a expectativa de direita, a própria classe média, inclusive quem foi à rua hoje está verificando a promissória que foi dada pelo setor para aplicar o golpe, e já atingiu a base aliada. Agora, a reforma trabalhista ainda não foi assimilada. É necessário que o movimento sindical, com toda uma rede da sociedade civil, discuta essa situação, né? Mas ela tem um papel tão negativo, tão nefasto, igual a reforma da Previdência. Porque você coloca o negociado acima do legislado. E você descarta toda a estrutura que já Atulio Vargas criou desde a década de 1940, o Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, o MPT. E na relação capital-trabalho, o lado mais fraco é o trabalhador. Não se impressione com o Congresso Nacional vazio. O bastidor aqui está fervendo e todos aguardando exatamente o julgamento da semana que vem, na terça-feira, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação da chapa Dilma Temer. É isso. Obrigado. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.